Professor, boa tarde, vou fazer a pergunta aqui do Laércio Júnior da Rádio Tibira. Ele fala na sua pergunta, professor, com imensas críticas nas laterais e também na zaga, porque ontem insistiram no mesmo time que vem sendo criticado por grande parte da imprensa e da torcida. Bom dia, boa tarde, ontem acompanho o jogo, não pude, por questões de não estar no BID ainda, a rescisão contratual, participar ativamente na beira do campo, mas estive junto com o grupo no estádio, na pré-eleição. E também, como não consegui acompanhar nenhum treino prático, cheguei no final da terça-feira, optamos em deixar a cargo da comissão permanente a escalação inicial, e até para que eu tivesse um parâmetro da equipe. Acredito que o jogo fluiu de uma forma, um primeiro tempo, de uma superioridade grande em termos de ações, de controle de jogo, com pouca efetividade ofensiva. Vitinho se precipitou em algumas situações ali pelo lado esquerdo, junto com o Matheus, em algumas decisões ali, eles se perderam um pouco ofensivamente, mas não estava comprometendo defensivamente. Questão do Ludic. Primeiro tempo também muito equilibrado ali no setor, e no segundo tempo, pecou ali na tomada de decisão no gol nosso. Ele optou, às vezes, em não subir junto à linha com o Alain e com o Joécio, e já que ele não veio na linha alta, dando condições para o Tiaguinho achar o espaço, teria que ter acompanhado o jogador. Infelizmente, ele tomou a decisão errada. Naquele momento, resultou no gol do Campinense. A equipe não se abateu, continuou buscando, continuou empate, buscou empate, até o final buscou tentar reverter o resultado. Infelizmente, não foi possível. Agora, analisar, foi um jogo único. Eu tenho que entender o motivo das críticas, o porquê dessa insatisfação. Eu vou ver, ao longo agora da semana, o dia a dia desses jogadores, buscar mais informações, eu acho que a gente tem que dar oportunidade do jogador se resgatar também dentro de um processo. Começou, agora a pergunta aqui do Futebol Maranhão. Se já existe algum tipo de acerto de novos atletas para essa temporada, já tem gente pensando na Série B. Eu acredito que você está pensando logo já no jogo de domingo, que ia ser por etapas. O que você responde a essa pergunta? Não tem como eu pensar lá na frente, se a gente tem uma decisão agora, um jogo clássico contra o Moto, que proporciona a ida à final do turno, contra o Maranhão. Pensar lá na Série B sem pensar o imediato, seria muito prematuro. A gente precisa ajustar primeiro a equipe aqui, ir para o campo, conhecer os atletas no dia a dia, não tive nenhum trabalho prático com eles. Então, acho que agora é um momento de conhecimento e de trazer o resultado imediato, para depois a gente pensar em características, o que é necessário para reforçar e para compor o nosso grupo. Está certo. Agora uma pergunta do canal Sampaio Narve, ele está oferecendo mais a questão da inoperância do ataque, que a gente cria, cria, cria e não está conseguindo concluir isso em gol. Estou perguntando como é que você vai trabalhar para reajustar ainda essa nossa falha aí, que é no ataque, que a gente não está conseguindo concluir em gol. Criar situações para isso no treino. Busquei saber qual era a característica que vinha acontecendo, respeitando a filosofia de trabalho e a metodologia do Felipe Conceição, um grande treinador. Eu não posso dar um choque em cima de um trabalho. Eu tenho que não fazer o mesmo, cada um tem um conceito, mas dependendo em dois, três dias, uma característica muito diferente. E eu posso mudar uma característica de treino. Isso pode gerar algumas situações de desconforto, se aumentar muito uma característica física e o jogador sentir para o domingo. Então, eu tenho que pensar bem, mas eu tenho que potencializar também isso. Então, o problema está sendo a bola final, em termos de definição ofensiva, está construindo, está chegando, criou várias chances nesse jogo, criou contra Santa Cruz, faltando essa bola final. Então, vamos priorizar alguns conceitos de treino, onde vai dar ênfase maior o trabalho de finalização, se esse é o que foi detectado. Eu acho que, além disso, alguns ajustes de compactação, tanto ofensivo como defensivo também, pelo que eu vi ontem no jogo. É um time que gosta da bola, tem a bola, tem posse, tem circulação. Buscar um pouco mais de verticalidade. A gente depende muito do Pimentinha. O Pimentinha, em todo momento, gera isso. Quando a bola cai naquele setor dele, ele cria situações. Alternar um pouco, porque se travar o Pimentinha, a gente tem outra alternativa, do lado contrário, ou por dentro, enfim. Então, eu penso nesses três dias que eu tenho, antes dessa decisão, potencializar isso. Tá certo. Professor, agora uma pergunta da assessoria do TV Sampaio. Primeiro dia que você chegou, você falou que o time do Sampaio Correr, você acompanha, principalmente a identidade do futebol no Andertino, é aquela transição rápida. Que é o primeiro grito da torcida, no quarto já é gol. E já deu para perceber que você já sabe um pouco como é que funciona o Sampaio Correr. E ontem, quando entrou o Alisson Ronen, meio que criou esse clima, que é aquele time que vai, certo? Que já era no segundo tempo, o time que estava precisando do resultado. Quando o Ronen e o Alisson entrou, deu aquela dinâmica, aquela transição mais rápida. O time foi mais a fundo, buscando um gol. E como você falou, o Pimentinha ficou um pouco meio travado, porque ele foi muito acionado, tem uma hora que cansa. E quando o Ronen entrou, ele foi meio que essa válvula de escape. queria que você falasse das atuações desses dois. E já em cima dessa pergunta, para você falar que tem três dias só, já trocando o pneu do carro com o carro andando. Para você já ter uma decisão, como é que você vai agir nesses três dias e você falar com esses dois jogadores. O Ronen estava comigo no Manaus. Então, eu conheço o atleta, seu potencial. Sabia que ele poderia me dar aquilo que ele deu ali no corredor. Pelo lado esquerdo, vindo para dentro, é um jogador bastante vertical, que busca o gol. E o Alisson, uma característica também de força, uma passada larga de infiltração. Ganhamos essa força. é isso que no intervalo eu pontuei. Buscar ter agressividade, uma posse agressiva, uma posse vertical. É uma maneira que você tem de fazer o adversário correr para trás. Às vezes você tem a posse, mas de manutenção, de circulação, de pouca efetividade, de verticalidade de busca do gol. E o que eu quero incluir é isso. é um time que busque abrir o adversário com a posse, mas agredi-lo. Terminação da jogada, seja numa finalização objetiva, seja numa bola cruzada, que a gente termine a jogada, é um risco de não dar a chance do adversário nos contra-atacar. E o ímpeto, quanto mais você pisa na área, que você toma decisões, que você põe força na ação ofensiva, mais volume você cria e a chance do U, se transformar em gol, é grande. Então, é mais ou menos isso que eu, além de pôr na prática, vou fazer com que crie-se um aspecto mental dessa busca, de fazer o adversário correr para trás, desconfortar o adversário, para que a gente tenha benefícios do resultado. Sonora com o lateral Wallace, primeiramente parabéns pela partida de ontem, felizmente a classificação não veio, mas aí o clima aqui no CT, José Carlos Maceira, de virar a chave, já tem um clássico aí, e é a primeira vez que você vai disputar o Maranhense, se eu tiver errado, você me corrija, primeira vez, né, você vai disputar o Campeonato Maranhense, já uma semifinal, queria que você falasse para a gente como é que está a sua expectativa para esse clássico. A apresentativa é muito grande, um clássico importante para nós, nós vêm de um empate, de uma classificação, eliminado de uma classificação, todo mundo sonha, chegar em uma final, na Copa do Nordeste, vamos eliminado, mas, igual você falou, vira a página, esquece isso aí, já foi, já passou, nova vida, né, então a apresentativa está muito grande, nesse domingo, contra o Moto, todo mundo está focado, a esperança é muito grande, de estar pisando no gramado, num clássico importante, a obrigação é nossa, né, ganhar, né, agora, né, a responsável está acima de nós, né, então, se Deus quiser, vamos ser com essa vitória, com um grande jogo. Queria que você mandasse um recado para o nosso universo tricolor, para comparecer no clássico, que juntos somos mais fortes, e a gente precisa começar já, ganhando esse jogo a partir da arquibancada, e para a gente dar essa resposta dentro de campo. Ah, a torcida ajuda nós, né, a torcida joga com nós, né, a torcida está com nós, 90 minutos, apoiando, críticas aí, todo lugar tem crítica, xingamento, às vezes as coisas ruins, não tem que nem preocupar, né, tem que só ver as coisas boas, se Deus quiser, vai ser com essa vitória, estima a torcida toda, para apoiar nós, 90 minutos, gritando, apoiando até o final, que não vai ser com essa vitória, e vamos para a final. Tchau. 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 Tchau.